E aí, Santistas! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Peixe Nautas. Eu sou o Raul, vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, façam seus comentários, ativem o sininho para receber as notificações. Olha, vamos ter que viver aí uns belos dias sem o futebol do Santos, sem poder torcer para o Santos. Mas, como se diz, se não tem para nós, nós seca o dos outros. E vai ser assim durante a semana inteira. Vamos secar os nossos adversários. Quem sabe que nós ainda nessa semana já teremos novos companheiros para depois ficar chorando as pitangas que vão ocorrer depois de uma eliminação. Uma coisa nós temos certeza, os três não vão conseguir. Só vai ser um. Se conseguir, quem sabe dá uma zebra aí e nós ainda vamos sorrir por último e dar um pouco de risada também. fazer o que? Faz parte desse futebol, desse futebol louco que a gente às vezes procura entender melhor, mas é meio complicado também. Porque por mais que você queira que o seu time ganha, às vezes é difícil, é complicado. Mas temos que trabalhar. Temos que trabalhar. trabalhar. É o que esse Santos vai ter que fazer agora. É trabalhar. É trabalhar. Porque o negócio é osso. O negócio é osso. O negócio é doideira. É doideira às vezes. Tem que pensar agora nesse campeonato brasileiro e já começar a pensar de agora. Não tem que ficar esperando para depois ou para amanhã ou para semana que vem. Tem que começar agora. E a gente acredita que essa diretoria do Santos, o técnico do Santos, o treinador do Santos, já tem que começar a imaginar no novo Santos aí. Ou da continuidade no nosso Santos, que não vai mudar muito. Não vai mudar muito. Mas vamos esperar que faça aí uma mini pré-temporada, que vai ser até boa. Como tinha muitos torcedores que, às vezes, antes do jogo contra o Água Santa, diziam que seria até melhor o Santos ficar fora da próxima fase. Eu não concordava com isso, porque você tem que estar jogando. Mas ficamos fora da próxima fase. Agora vamos ter que ficar acompanhando esse noticiário do Santos. Ficar acompanhando o que a diretoria do Santos vai procurar fazer. procurar alguns reforços. A gente sabe que os tamanhos de reforços que vão vir para o Santos não é aqueles reforços que, às vezes, muitos imaginam. Mas quem sabe que sejam aqueles jogadores que venham desconhecidos e que vistam a camisa do Santos e que dá certo vestindo essa camisa, vestindo esse manto sagrado do Santos. tantos outros jogadores que a gente já viu, sim, chegar tão desconhecido no Santos, vestir a camisa, e até ser campeão pelo Santos. Quantos jogadores que já passaram? Quantos jogadores que já passaram no Santos, assim, de chegar, vestir a camisa? Então, a gente vai torcer. A notícia que a gente vê hoje é que, certamente, o William Maranhão já está acertado com o Santos. Até eu estava vendo uma matéria do GE e o André Hernan. Já dá certo que o William Maranhão vai, sim, jogar no Santos. Vamos esperar a confirmação para a gente dar boas-vindas para ele. Porque, como eu sempre digo, às vezes, a gente é contra a contratação de um jogador. Mas, quando ele veste a camisa do Santos, quando ele põe a camisa do Santos, a gente tem que torcer. Tem que torcer e, tomara, como se diz, tomara que dá certo. Tomara que dá certo. Quantos jogadores no Santos foram assim? Porque o futebol, o futebol, ele muda de um dia, do dia para a noite. O futebol é tão maluco, às vezes, ele é tão, ele é tão, é tão pauleiro, às vezes, que a gente muda de ideia do dia para a noite, de um dia para o outro. Eu já vejo tanta gente já falando do Bauer, mas do Bauer, vamos com calma, vamos com calma. Vamos torcer agora que o treinador, que o Fábio Ambustos, treine esse time, põe as ideias dele. Parece que ele tem boas ideias para o futebol. A gente, esses quatro jogos que a gente viu ele no Santos, quatro, Água Santa, Ferroviária, Palmeiras e Fluminense. Ele parece que é bem concentrado, ele parece que é aquele treinador que gosta de mexer, às vezes, no tático do time. Ele é aquele treinador que ele enxerga bem para fazer uma substituição. Vamos a gente ficar nessa esperança. Vai ser dolorido, vai ser dolorido. Vamos ficar aí 15, 20 dias aí na expectativa de um jogo do Santos. Vai ser difícil até para a gente fazer aí os vídeos aí, principalmente o canal Peixe Nautas, que é um canal caçula ainda, que está tentando aí na luta junto com os torcedores, junto com vocês aí para a gente interagir no futebol do Santos. Mas a gente vai fazendo o possível aqui para ir falando desse Santos, porque é sempre, como eu digo, é muito bom falar em futebol. E principalmente falar em Santos Futebol Clube. Você falar em futebol e não falar no Santos, não tem graça. Não tem aquela emoção de falar. A gente fica imaginando aí essa final aí de Campeonato Paulista, sem o Santos, vai fazer o quê? Deixa eles se divertir lá e nós vamos se arrumar aí, quem sabe a gente se arrumando para começar bem o Campeonato Brasileiro aí, e fazer um belo trabalho no Campeonato Brasileiro e surpreender muita gente. Vamos torcer, vamos aguardar. É início de semana ainda. Eu acredito que essa semana deve ter muitas notícias boas do Santos, muitas notícias boas. A imprensa, aquela imprensa que nós conhecemos do futebol, que só fala do Santos a hora que a panela está pegando fogo, eles estão todos eufóricos nos programas deles, porque a gente às vezes dá uma pitadinha, dá uma olhadinha e vê, aí eles falam, eles têm notícia para falar do Santos. Só assim, porque quando as coisas estão diferentes, eles já falam diferente, aí dizem que a água é boa, que a água é doce, a água não amarga. É aquela coisa que a gente conhece da imprensa. Mas vamos cair na esperança que essa semana aparecem notícias boas para o Santos, e duas semanas vai passar logo, e logo o Santista vai poder estar acompanhando o Santos, e quem sabe, vendo esse Santos jogando bonito, e buscando vitórias, porque é isso que nós vamos ficar torcendo agora. Pessoal, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.